Música Se você já é fruguês, pague até 24 vezes Se não tem para comprar, pode ir, vai, vai, sei lá Compre a geladeira, ganha o fogão Compre aqui que é fácil, não pode ficar na mão Mas se você não pagar, pode consultar Na lista de Serasa, seu nome vai contar Se você já é fruguês, pague até 24 vezes Se não tem para comprar, pode ir, vai, vai, sei lá Compre a geladeira, ganha o fogão Compre aqui que é fácil, não pode ficar na mão Mas se você não pagar, pode consultar Na lista de Serasa, seu nome vai contar Ele é gostosinho, troca de doradinho Mas gostamos mesmo, é dele bem pedido Entende a Bete, não pode nem pensar Ele é gostosinho, mas a mano vai ficar Ah eu sou, ah eu sou, ah eu sou Ah eu sou, ah eu sou, ah eu sou Ah eu sou, ah eu sou Ele é gostosinho, troca de doradinho Mas gostamos mesmo, é dele bem pedido Tem que a Bete, não pode nem pensar Ele é bem gostosinho, mas a mano vai ficar A Yushua, A Yushua, A Yushua, A Yushua A Yushua, A Yushua, A Yushua, A Yushua, A Yushua A Yushua, A Yushua, A Yushua A Yushua, A Yushua, A Yushua, A Yushua A Yushua, A Yushua, A Yushua, A Yushua Era o maior culto de grandão, compõe de mel, último de adão Olhei para trás e comecei a rir, quando ele falou É papai e tio 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 Vamos passear, tá de direção, voltando para casa, tá a instrução Quando reparei, me pego de preta, lá na padoca, foi numa descenda Era o maior culto de grandão, compõe de mel, último de adão Olhei para trás e comecei a rir, quando ele falou É papai e tio 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 Tudo começou com uma simples brincadeira E hoje em São Paulo já virou uma lenda Só os camaradas sabem expressar o teu sentimento E tu irá Lutro queixando Aplicar Olhe para o lado, fique bem ligeiro Se fosse você, eu ficava é cabreiro Feliz então, a sua mal procura, querendo culminar Só sair de uma lenda Só sair de uma lenda Lutro queixando Aplicar 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 Aquilo é o vento de cacaça Tem que fazer a tempos que fazemos na terra na casa Vida, muita cachaça Cesta, muita cachaça Sábado, muita cachaça Domingo, muita cachaça Nácia, noventor, sangue, nada, tudo rompendo Nácia, noventor, sangue, nada, tudo rompendo Quem gosta de na beira, vai tirar em pé, tudo de cacaça Quem gosta de na beira, depois de fazer para a terra na casa Quem gosta de na beira, vai tirar em pé, tudo de cacaça Quem gosta de na beira, depois de fazer para a terra na casa Vida, muita cachaça Cesta, muita cachaça Sábado, muita cachaça Domingo, muita cachaça Rota, vômitor, segunda, tá tudo rompendo Rota, vômitor, segunda, tá tudo rompendo Limpose na beira, vai tirar em pé, tudo de cacaça Limpose na beira, depois de fazer para a terra na casa Limpose na beira, vai tirar em pé, tudo de cacaça Limpose na beira, depois de fazer para a terra na casa Limpose na beira, vai tirar em pé, tudo de cacaça Limpose na beira, depois de fazer para a terra na casa Aplausos 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 Vocês vão tocar a última som Vocês devem conhecer o Chapolin Tem que andar no cantando Se matar em cada um Caralho É foda, tá foda! Vamos lá! É foda! Vamos lá! Vai, só que a gente vai dar uma olhada! É mais forte que o rock! Vai, vai, vai! O que é? 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 Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Na hora do perigo ele surge pra mostrar Tanta memória do ninguém vai cantar Se você quer continuar pra você só não guardar Eu roubo o morro da elixão tá subidado Vá, cavara, quebra de defender Vá, cavara, quebra de defender Ei, ei 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 Oi Ei 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?